Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o segundo semestre da Unitins. Eu vou fazer agora a questão 1. A questão fala assim, dois motociclistas, M1 e M2, percorrem uma trajetória retilínea conforme a figura a seguir. Sabendo que ambos desenvolvem um movimento uniforme e em T igual a zero, os dois motociclistas, M1 e M2, encontram-se nos pontos X e Y, respectivamente, da trajetória, sendo as velocidades, VM1, 50 metros por segundo, e VM2, 30 metros por segundo, desenvolvidas no mesmo sentido e direção, julgue verdadeiras ou falsas as proposições a seguir. Bom, primeira proposição. O instante em que os motociclistas se encontrarão será igual a 8 segundos. Então, olha só, o que ele está falando na número 1? A gente sabe que, como as velocidades são de 50 metros por segundo e 30 metros por segundo, e de acordo com a figura, as posições são 150 metros e 50 metros, a gente pode usar a função horária dos espaços para o movimento uniforme, que é S igual a S0 mais VT, para montar a equação da moto 1 e a equação da moto 2. Então, eu vou fazer assim, S1 é igual. Bom, a primeira moto, ela está na posição inicial de 50 metros e a sua velocidade também é 50 metros por segundo. Então, está montado aqui. Já para o motociclista 2, o espaço inicial é 150 metros. Então, vai ficar 150 metros mais a velocidade dele, que é de 30 metros por segundo. Como a gente quer saber quanto tempo eles vão demorar para se encontrar, para ocorrer o encontro, o espaço tem que ser igual. Então, vai ficar assim, 50 mais 50T é igual a 150 mais 30T. Vou pegar o 30, vou passar para cá, vou pegar o 50 e vou passar para lá. Vai ficar assim, 50T menos 30T é igual a 150 menos 50. 20T é igual a 100, T é igual a 100 divididos por 20, isso vai me dar 5 segundos. Então, eu sei que eles não vão se encontrar em 8 segundos, e sim em 5 segundos. Então, a primeira está errada. A segunda alternativa fala assim, O instante em que a distância entre os dois motociclistas for de 50 metros será igual a 2,5 segundos. Então, o que eu poderia fazer? Ele disse que quando a distância é de 50 metros, o tempo é de 2,5 segundos. Bom, o que a gente pode dizer? Como é um movimento relativo, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade relativa vai ser igual a distância sobre tempo. Então, eu sei que as velocidades vão ser o quê? 50 menos 30, porque a diferença das velocidades dos dois motos é igual a 50 metros sobre T. Então, 50 menos 30, 20 é igual a 50 divididos por T. T vai ser igual a 50 divididos por 20, que vai dar 2,5 segundos. Então, eu posso dizer que a segunda proposição está verdadeira. Agora, a terceira fala assim, O ponto da trajetória que ocorrerá o encontro dos dois motociclistas será igual a 300 metros. Então, vamos lá. Qual é o tempo de encontro dos motociclistas? A gente viu na letra A que o tempo de encontro é 5 segundos. Então, T é igual a 5 segundos. Agora, a equação do primeiro motociclista não era 50 mais 50T? Porque se a gente for ali em cima olhar, é 50 mais 50T. Então, fazendo T igual a 5, vai ficar assim, S1 é igual a 50 mais 50, que multiplica 5. Então, S1 vai ser 50 vezes 5, 250, mais 50, 300 metros. Então, eu posso dizer que a terceira também está verdadeira. Aí, ele pergunta, está correto apenas o que se afirma em... Bom, o 1 está errado. Então, só está certo o 2 e o 3. Somente o 2 e o 3 é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.